Fala, galera! Vocês já ouviram falar na Art Mission Foundation? É um projeto em que seus idealizadores resolveram espalhar ao redor do Sistema Solar diferentes repositórios que falam sobre a humanidade. O objetivo é que a gente possa ter acesso a esse tipo de informação além do tempo e do espaço, para que a gente recupere memória caso ocorra um processo de extinção. A questão toda é que uma missão que partiu de Israel em abril desse ano sofreu um acidente próximo à Lua e tardígrados que foram levados em direção ao espaço se espalharam na região. A questão toda é que esses animais conseguem suportar variações de temperatura que vão do zero absoluto a 150 graus, conseguem sobreviver com um alto nível de desidratação e suportam uma quantidade de radiação que é cerca de 6 mil vezes do valor que acaba eliminando a nossa espécie. Eu quero saber o que vai ser desse bicho no futuro. É isso galera, um beijo!